Pessoas, bem-vindos a mais um vídeo do Nacional Sim. Hoje, eu acho que é uma das entrevistas que eu estava mais ansioso de fazer, porque faz muito tempo que a gente faz isso aqui e eu nunca tive o prazer de entrevistar o Edmilson. Vamos falar hoje sobre férias trocadas. Eu estou muito, muito feliz porque o filme é muito gostoso, um filme muito bom, muito legal de assistir. E antes de falar do seu personagem um pouquinho, dos personagens, eu queria saber se você tem alguma história de frustração de férias. Você já teve alguma férias que você programou a vida inteira e teve uma história muito frustrante? Não, graças a Deus eu fui muito sortudo, assim. Todas as minhas férias deu tudo sempre certo. Como eu estou muito tempo fora, então assim, eu sempre, todo ano a gente sai de férias. São as férias hoje no Brasil, né? Não, eu venho aqui só para trabalhar, na verdade. Aqui é só um bom trabalho, mas de frustração não. Acho que tudo deu muito certo, acho que deve ser um sortudo, assim. Falando um pouquinho dos personagens que você faz, você está ali entre o Zé e o Edu, duas coisas totalmente diferentes, um oposto do outro. E a gente está sempre acostumado a ver você no estereótipo da comédia dele. Só que o seu personagem, o Edu, ele é um pouco mais sério, mais centrado. Como que foi viver essa outra parte? Pois é, isso é que é engraçado, né? A comédia, ela tem várias camadas. E essa comédia do Edu, ele é uma comédia mais sutil e, ao mesmo tempo, ela é uma comédia que está na situação e ele não está tentando ser engraçado. Apesar do Zé também ter situações nesse filme, que ele também não está tentando ser engraçado. São momentos... É muito característico dele, né? É, e ele traz o riso através de outra coisa. O riso, ele é muito particular, porque você pode rir de uma coisa, eu vou rir de outra, eu vou rir de outra. E tem aquela coisa que é coletiva, que às vezes é uma piada que tem um punch muito bom. Mas no férias, você tem várias situações que você vai se identificar. Tem piadas que eu coloquei lá, que eu sei que só o nordestino vai rir. Tem piadas que talvez seja um pouco mais abrangente. Tem piadas que vai ficar muito mais forte para o paulista, exemplo. Quando o Edu joga a vara, ele fala, ah, eu aprendi a pescar com a K, com a Rê, com o Ju Paraíba, Ju Piva, não sei o quê, porque aqui em São Paulo sempre quer falar pelo primeiro nome, né? Diminutivo ou só as duas primeiras letras, né? Por exemplo, isso lá no nordeste já não é assim. O cara já fala o nome todinho do cara. Ou então pelo, ah, porque o fulano que diz que o teu nome é o? O El. Ah, o El, filho da Maria, entendeu? O El. Filho não sei de quem. Exatamente. Então assim, acho que tem para todos os gostos, assim. Eu passei parte da minha infância no nordeste e eu vi muitas coisas ali. Apesar do filme não ser no nordeste, né, de se passar na Colômbia, eu tenho uma situação muito característica ali de uma cena, que a gente não pode dar muito spoiler, mas eu quero saber de quem que foi a ideia da cena do sabor de milho ali. Minha. Claro. Eu estava falando isso mais cedo. Pronto. Isso é muito característico. É característico, é verdadeiro, existe, mas para quem não tem conhecimento de causa vai dizer que, ah, não, isso não existe, isso é caricato, isso é estereótipo. Não, existe. Existe. É por isso que eu tenho essa pauta importante da comédia brasileira, das pessoas acharem sempre, ah, não, isso aqui está querendo fazer graça. Não, cara, tu não conhece. Aí é outra coisa. Pode ser que você não compre esse humor, mas que existe, existe. A gente está só contando uma história da realidade, que isso, cinema é isso. A gente tem que contar pessoas que existem de uma forma mais criativa, mais engraçada, ou se for um drama da forma mais séria. Uma coisa muito particular também ali do Edu, do Paulista, é sempre querer americanizar as coisas, né? Sim. Qual que é o seu ponto de vista sobre isso, das pessoas falarem? Não é fazer ligação, é uma call, é uma coisa, é tudo isso. Às vezes eu me pego fazendo isso também e eu tento me policiar, apesar de estar muito temporário nos Estados Unidos, você não vê americano fazendo isso com português. Ele nunca vai chegar lá, vamos para um cafezinho, não existe. Mas a gente tem essa coisa de ficar por causa da referência dos Estados Unidos, de botar coffee break, mais tarde eu vou ter o meu deadline, eu fiz até um vídeo outro dia falando exatamente sobre isso, então nós temos todas essas palavras em português. Mas a gente quer sofisticar, que eu acho até brega, e começa, cafona, entendeu? E começa a colocar as palavras em inglês. Eu recebo uns e-mails que falam, não, mas é porque vamos ter o deadline? Meu irmão, isso aqui tem nome português, sabe? Você tem ali uma data que você vai e tem que entregar o trabalho, enfim. O Edu é um pouco disso. Isso existe, né? Exatamente. Então, de novo, faz parte do nosso cotidiano. Eu quero fazer com você um quiz aqui rapidinho. É sobre viagem, viagem de férias. Você prefere o frio ou o calor? Frio. Estável, confortável ou uma viagem exótica para viver a experiência? Estável, confortável. O que mais gosta de experimentar em viagem? Comida. Qual a sua maior experiência? Uma viagem que você queria muito ter feito, assim, falando, nossa, é uma experiência para a vida, assim, que todo mundo precisa fazer? Não sei se todo mundo precisa, mas eu queria ir muito para a Tailândia e foi uma experiência muito legal. É um lugar inesquecível. É incrível. Foi a Tailândia também? Não. A Tailândia foi uma coisa que eu queria, assim, fazer muito. Mas o Alasca. Alasca foi inesquecível. E o que não pode faltar na mala do Edmilson viajando? Cueca. Eu venho, cara. Eu venho, sem putaria. Eu não consigo usar uma cueca mais de duas, uma vez. De tarde. Eu troco de tarde. Tem amigo meu que viaja com duas cuecas. Eu viajo com duas cuecas, bicho. Aí bota a cor de ao contrário. Aí bota para o outro lado. Aí lava. Eu não. Eu viajo, assim, com umas oito cuecas, se for para oito dias. Vou passar um mês e levo para o trinta. Entendeu? Ou se eu não vou, se não cabe, eu trago 15 e mando lavar. Então, assim, cueca é um negócio para mim que eu sou muito limpinho em relação a isso. Eu acho que todo mundo tem que ser limpinho. Não, não. Mas tem gente que eu conheço gente que viaja com duas cuecas para passar um mês, cara. Enfim, não sei. Vamos trabalhar com nomes aqui. Não, não. Vamos trabalhar com nomes, é. Mas, enfim. Agora, me diga uma coisa. Qual que é o... Você já viveu dois personagens fazendo cangaceiro, né? Mas foi um cangaceiro do bem, um cangaceiro do mal. Sim. Agora você viveu dois personagens, tipo, quase você. Tipo, a caracterização ali muda pouca coisa, mas é muito diferente um do outro. Qual foi o maior desafio disso, de interpretar? De novo, o desafio não foi nem fazer. O desafio era que as pessoas que estão assistindo o filme se desligassem do Edmilson e se ligassem nos personagens. Isso eu só vim saber quando eu comecei a perguntar as pessoas. Essa certeza eu vou ter mais ainda hoje à noite na pré-estreia. Porque mostrei pra amigos e tal. Não, o cara tá ótimo e tudo mais. Então eu tinha essa insegurança. Será que as pessoas vão se desligar? Porque assim, a gente não fala que eles são parecidos, não tem isso no filme. É só o nome. Então, a minha missão era que as pessoas vão ver o filme e esquece que Edmilson é outro cara. Uma coisa também muito legal dos dois personagens é que, dependente de tudo que acontece, eles são muito pela família, né? Sim. É muito o amor que empodera ali, né? Sim, sim. O seu Jesus já respondeu a pergunta. É exatamente isso. É a tradução disso, né? É. É o amor ali. Eu acho que cada um do seu jeito. Um mais irresponsável, o outro mais certinho, talvez um pouco até mais egoísta, o Edu. O arco dele é bem diferente, mais completo, eu acho, na dramaturgia da história do que o do Zé. O do Zé tem só que se reconciliar, pedir perdão à mulher e tá tudo certo. Do Edu, não. A mulher, cara, eu não quero mais te ver na vida, né? Aquela cena que eu achei maravilhosa da Karol, você vê a mulher tirando a lágrima ali do olho, né? E assim, rapaz, a bichinha é emocada mesmo, né? Ela tá vivendo de uma experiência, ela tá gostando de estar linda. Exatamente. Então, tem uma virada ali maior na história do Edu. Mas, que no final das contas, ele tem aquela redenção, né? Como você viu na história. E eu acho que ele consegue reconquistar ela através disso. Eles se amam. A verdade é essa. E também mostrar as diferenças. Às vezes o cara é certinho, eu não sei o quê, mas existe um amor entre eles. O que precisa é se reconectar. Eu acho que a gente conseguiu bem no filme passar isso. Tem alguma particularidade deles, assim, que se encaixa bem em você? Alguma... Várias. Característica? Várias. Eu sou... Olha se eu não for mais metódico e organizado que o Edu. Apesar de não parecer, né? E também, ao mesmo tempo, sou mais despojado como o Zé. Sabe? Então, assim, isso, assim, é bem claro, assim, na minha cabeça. Tem coisas que o Edu faz, que eu faço do mesmo jeito. Eu marco restaurante, eu chego na hora. Hotel, já sei seis meses antes onde é que eu vou ficar. É tudo programado. Já marca massagem antes. Tudo. Sabe? Eu sou assim. Eu não consigo chegar num cantão de restaurante. Não sei não. Vamos aqui comer. Faço, às vezes, mas não gosto. Só um imprevisto, né? Se for um imprevisto, é. Mas, normalmente, eu gosto das coisas muito programadas antes. Não me atraso pra nada. Você nunca vai ter uma história que vai diminuir os marcos. Talvez não vai. Eu sempre chego antes. É... Mas, ao mesmo tempo, sou leve, sou despojado, brincalhão, faço piada de tudo. Isso é um pouco o Zé. Olha, o filme tá incrível. Vocês que estão assistindo vão na primeira semana. Isso é ultra mega importante pro filme. A partir do dia primeiro de maio, feriado, né? Todo mundo tá em casa há 10 minutos. Você pode ir primeiro de maio. Pode ir dia 2. Pode ir dia 3. Pode ir o dia que você quiser. E o mais legal de tudo, cara, é que é um filme pra família inteira. Eu garanto que você vai pra esse filme. Cara, eu não consigo ver, assim, alguém chegar e sair. Não, não gastei, não. Não ri de nada. Meu amigo, você pode se tratar. Vai falar com o seu terapeuta. Eu assisti o filme Feiras Trocadas e não... Não gostei. Aí é questão de terapia. É isso mesmo. Então, vai assistir e depois que você assistir, você vai lá nas redes do Edmilson, vai na rede das Unidas, comenta o que você achou do filme e marca a galera que você quer levar pra assistir. Maravilha. Obrigado, meu irmão. Obrigado, viu? Massa. Feiras Trocadas. Um filme para a família inteira. É concurso de dança amanhã. Vamos participar. Pode dar um passo pra cá. Só aqui. Safado. Paradise. Em breve, nos cinemas.